Oiê, eu sou a Camila Coelho e a convite da Santa Lula eu vou montar três looks para diferentes ocasiões do dia. Vem comigo. Eita, hoje o dia vai ser daquele jeito. Bagagem de mão é essencial. O clássico é sempre a melhor pedida quando o assunto é trabalho. Alô? Tchau. 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 Tchau.